Bom dia, gente! Bom dia! Que saudade de gravar um vlog pra vocês. Essa empolgação é só pra dar uma animada em vocês, gente. Porque eu já procrastinei muito essa manhã. Agora já são 11 horas da manhã. Eu tive que tomar um banho pra poder me acordar. Eu não tive uma boa noite de sono. Tive pesadelo, tal. Se eu falar isso pro Felipe, ele vai dizer que é porque ele não tava em casa. O Felipe tá viajando a trabalho. Eu tô com as crianças. Agora são 11 horas da manhã, como eu falei pra vocês. Acabei de tomar um banho pra ver se eu acordo. Eu consegui fazer algumas coisas que eu tinha pra fazer pelo celular, né? Como vocês sabem. Trabalho com internet também. E tô passando um creme no meu cabelo. Meu cabelo é cacheado. E na verdade, gente, eu tô com dificuldade de achar um creme que acente pro meu cabelo. Tô usando esse daqui, ó. Meu cacho, tá? É da Lula. Meu cacho Minha Vida é da Lula. E eu comprei aqui no shopping da cidade. Não lembro quando eu paguei, mas acho que foi uns 50 reais, eu acho. Por aí. Quarenta e pouco, 50 reais. E, gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Kelly Pedroso. Sou artista de pintura em porcelana. Bariátrica. Eu já perdi 35 quilos. Olha, gente. Conseguem ver? Eu já tirei um monte lá no banheiro. Algumas pessoas me falaram que é normal. Que é outono, é época de perder cabelo. Porque eu tinha parado de perder cabelo já. Tô tomando as minhas vitaminas tudo certinho. Então, não teria motivo pra mim tá perdendo cabelo, né? Mas tô perdendo. Tá assistindo um desenho. O Heitor tá assistindo na sala. O Heitor já foi lá. Levantou. Pegou coisa pra ele comer. Sabe, gente? A maternidade tá dando... Tá dando retorno. Gente, eu tava pensando em... Em deixar os meus cachinhos soltos. Mas eu não vou. Eu vou pentear bem ele pra trás. E depois, se me sobrar um tempinho... Eu vou... Aí eu vou fazer uma escovinha, sabe? Aí eu vou fazer uma escova. Então, eu vou passar... Esse Renew aqui. É... Com ácido hialurônico. E proteção 50. Tá? Ele tem corzinha. É isso que eu vou passar no meu rosto. Vou tentar fazer o mais rápido possível, gente. Eu vou olhar pra cá, tá? Essa, gente, é a minha make basiquinha. Eu falei que acelera esse vídeo, né? Essa é a minha make basiquinha de todos os dias. Vamos sair. Ó, o que sobra eu já passo em cima da mão. Vocês percebem? E aí eu vou tentar fazer bem rápido. Esse aqui é o pozinho da Make B. Pó mineral da Boticário. Eu encomendei coisas novas da Avon. Gente, eu sou muito fã da Avon, sabe? Sou muito fã da Avon mesmo. Eu compro sempre. Todo mês eu tenho comprinhas da Avon. O próximo vlog eu mostro pra vocês. Olha. Eu passo. Eu selo bem com o pó. Eu amo esse pó. Ele é muito grossinho. E eu peguei ele num tom acima da minha pele, gente. Porque, como eu não uso nada, além disso... Deixa eu ver... Não, gente. Beige médio. Não, gente. Beige médio é o meu tamanho. Beige médio. E aí eu vou passar um blushzinho da Luizance. É muito antigo, gente. Eu não tenho nem como indicar pra vocês nome nem nada, tá? Porque ele é muito antigo. Na verdade eu gostava mais dessa cor pêssego aqui. Mas eu vou ver em alguma lojinha aí. Se eu acho, tá? Mais laranjinha. Olha. Deixa eu tirar aqui. Aqui dá pra ver melhor, né, gente? Já deu uma... Uma coradinha. E aí esse maravilhoso aqui... É da... Da Jolie Jolie. Eu ganhei na minha caixinha de madrinha do casamento. Vocês viram que eu fiz um vlog do dia do casamento do meu irmão? Quem não viu depois vai ver, gente. Ficou muito legal. Vai lá ver e me falar o que vocês acharam do meu vestido, né? Tá? Então eu vou usar esse bem clarinho aqui em cima do olho. Só um pouquinho. Tá? Vou trocar vocês no lugar de novo. Bem, 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 basiquinha mesmo, tá? Eu gosto de passar, de usar o... Como é que se chama? Eu amo delineador, né, gente? Eu amo delineador. Mas assim, ó. Não vai dar tempo. Eu tenho que ir com mais criança pra usar pra casa na escola. Achei. Esse daqui é um... Ele era do Bottice, esse daqui. Ó, ele é aplicador de sombra. Ele é muito, muito fofinho. Não sei, eu nem o nome pra indicar pra vocês. E aí, ó. Esse daqui é um marrom mais acinzentado. E esse é um bem marrom. Eu vou pegar esse bem marromzinho aqui, ó. A cor acabou. Acabou, ó. E eu vou passar aqui. Pra dar um pouquinho de profundidade. Eu acho que até peguei demais, gente. Porque ela é super pigmentada, sabe? Super, super, super pigmentada. Aham. Ó, agora deu uma apagadinha. Viu? Ó, só deu. Só abri um pouquinho, ó. Dou uma apagadinha lá em cima. Isso aí. Tá? Antes eu vou aplicar o Curvex. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, um. Meus cílios é bem pouquinho e bem virado pra baixo, gente. Gente, eu comprei uma caixa desse rímel aqui. Uma caixa. Eu fui, não vou falar nem empresa que eu comprei, sabe? Mas eu fui enganada. Porque era pra ser uma outra marca que tem um delineador, um rímel rosa, assim, muito famoso. Que fizeram muito, muitos vídeos dele no TikTok e tal. E eu vendia maquiagem, sabe? Isso pra minhas amigas. Vendia não. Eu queria vender, sabe? Eu queria revender, make, essas coisas que eu, como eu tenho uma base, que eu aprendi no salão. Outra coisa que eu falei que não falei ali na minha apresentação. Eu já fui cabeleireira por mais de dez anos, gente. Cabeleireira, maquiadora, manicure. Tudo que tem de salão eu aprendi, gente, tá? Então, assim, eu queria revender make. E eu me apaixonei por esse rímel, sabe? As pessoas falavam muito bem, muito, muito bem desse rímel. E eu queria revender ele. E aí, o que aconteceu? Veio uma caixa desse Extreme Love. E não era da marca que eles prometeram. Aí eu voltei lá no anúncio. Eu leio certinho o anúncio. Vamos ver se é eu que tô fazendo pesqueira, que tô fazendo confusão, né? Mas não era mesmo. Vou colocar um brinquinho. Eu adoro brinco pequeno, gente. Dizem que a moda agora do inverno 2023 é brincos enormes, né? Aquelas florzonas e tal. Só que eu acho que o meu colo é... Eu gosto do meu colo, assim. Eu acho que dá uma encurtada. Então, eu prefiro brinco menor e destacar mais o pescoço, tá? Então, eu prefiro... Eu acho que pra mim não vai dar essa... Eu acho maravilhoso o brinco comprido. Meu Deus, eu usei por muito tempo. Mas hoje eu já sei do que eu gosto, o que dá certo pra mim. Olha esse daqui. É uma bijuteria, gente. Eu acho que eu paguei 10 reais. Nem isso, tá? Olha só. Não sei se eu consigo focar. Não consegui focar, gente. Eu não aprendi a focar, né? É maravilhoso. Esse brinco é maravilhoso. Ó, agora deu. Esse brinco é maravilhoso. Eu paguei 10 pilas, sabe? Então, olha esse. Esse aqui, quase todos os vídeos, vocês estão indo com ele, ó. Ele tem uns tracinhos, umas pedrinhas. Eu comprei da minha prima, que vende semi-jóia. Ele é maravilhoso. E eu uso muito. E esse daqui também. Eu também, é biju, sabe? Olha, ele parece uma casca de um tatuzinho, sabe? Lindo. Amo. E esse daqui é o resto do... Dessa paletinha aqui, que a Chloe quebrou tudo, né? Aí eu juntei tudo e fiz essa pastinha cinza. Gente! Essa sombrinha cinza aqui. Ficou bem cinza. E eu tô usando pra cobrir, dar uma escurecidinha na minha sobrancelha. Gente, vocês não acreditam em como eu acertei essa cor. Como eu acertei, não, né? Eu só coloquei no potinho pra ver que cor que ia ficar. Pra não botar toda ela fora, porque sou uma pessoa muito econômica. E olha, olha a diferença. Eu uso a pastinha da Avon, sabe? Mas a minha pastinha acabou. Ainda tem pastinha assim que dá pra usar. Mas eu acho que ela... Ela deixa mais marcadinho. Então, quando eu quero ficar menos marcada, eu prefiro... Deixa eu ver aqui. Tá tão meio dominada. Aí. É isso aí, gente. E agora eu vou passar o meu Avon também, gente. Moranguinho da Avon. Balme, né? Balme da Avon. Esse aqui é morango. Ai, uma delícia. E esse daqui é o lápis... Lapiseira labial. Ai, meu Deus. Não tem o nome nem nada, gente. Não sei o nome dela. Mas é um rosinha. Essa tampinha mais rosinha aqui. Eu gosto de bucal, gente. Então, agora eu só vou dar... Uma contornada. O meu lábio... Eu gosto desse bocão, tá? Isso aí, gente. Podia ter sido mais rápido. Podia ter sido mais rápido, né? Meio que podia. Se vocês quiserem que eu faça... A mamãe vai lá dar comida pra você, meu amor. Vem aqui e dá bom dia. E agora a mamãe vai arrumar a Chloe. Né? A mamãe vai arrumar a Chloe. Deixa eu iluminar aqui um pouco. A mamãe vai arrumar a Chloe e o Heitor. Ai, que cheirinha de bebê, gente. O que ela tem? A mamãe vai arrumar o Heitor e a Chloe. Pra vocês irem pra aula? Mas acabou a aula. Não, acabou. Nem começou ainda. Agora vamos almoçar. Tá? Tá? Daí a mamãe vai arrumar vocês. Olha. Do meu de chuquinha. E se vocês quiserem que eu faça essa make mais devagarinho. É um make que eu uso assim durante a semana. Aí me peçam que eu faça pra vocês, tá bom? Minha casa tá uma bagunça. Tem coisa pra tudo quanto é lado. Realidade que eu tenho pra mostrar pra vocês. O Heitor lá. Como essa criançada gosta de uma bagunça. Tem baguncinhas por aqui. Tem baguncinha na cozinha, gente. Tem roupa pra dobrar. Louça pra guardar. Então, pouca coisa. Tá? A gente tá me irritando muito, muito, muito o meu cabelo. Sabe? Eu tô louca assim, ó. Tava pensando até em gravar um vídeo assim, ó. Passando a tesoura. Não sei o que eu vou fazer. Perfeito. Heitor, Flóia, vem almoçar. Vem almoçar. Eles adoram comer tudo com batata palha. O ruim é que vira um vídeo, né? Mas, hoje, né? Como... Ah, hoje eu vou deixar. Aqui é o meu franguinho da semana. Eu faço essa receita de frango assim, ó. Pra mim, usar com tudo, sabe gente? Quer comer uma torradinha? Quer comer... É o frango salva a vida. Salva a bariátrica. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu deixo, que eu faço essa receita pra vocês, tá? Pro Heitor e pra Clói. Heitor! Clói, vem almoçar! Olha, Heitor. Heitor! Prestar atenção na comida. Gente, tem que... Tô de olho no Heitor, porque ele anda bem, aprontando bastante nos últimos tempos. E, na verdade, ele não podia nem estar assistindo desenho, porque eu coloquei ele de castigo, né? Mas, depois eu vou contar melhor essa história pra vocês. A criança não pode ter tela na hora da comida, gente. E não tem como. Porque eles não prestam atenção, eles nem verem. Já teve... Por erro meu, né? Erro meu, podem criticar mesmo. Porque já teve dias que ele comeu e ele disse que não tinha comido. Porque ele não tinha percebido que ele tinha comido porque ele tava no celular. Então, pra tu ver como nós mães, nós pais, né? A gente acaba errando nisso. Então, tô aí tentando, aos pouquinhos, mudar, né? Porque também a gente não é perfeita. E a gente acaba sempre se culpando. Botando tudo nos nossos ombros, né? E esse daqui é o meu prato, gente. Aqui é... Ai, meu Deus do céu. Palmito. Batata palha. Não é certo pra quem fez bariátrica. Tudo bem, né, gente? Segue o bairro. Essa daqui é... É uma colher de creme de ricota. E aqui o meu frango maravilhoso, tá? E é isso aí. Eu tô tentando tirar o carboidrato do arroz. Porque eu tenho a impressão de que o arroz eu como muito... Como muito bem. E daí o que acontece? Eu já sinto fome logo depois. Ai, gente. Ser mãe não é fácil. Realmente não é fácil. Não que eu queira fazer drama, sim. Mas pra mim, ontem, foi um dia muito difícil, sabe? Se vocês escutarem o contexto e tal, vocês não vão achar tão difícil assim. Só que pra mim é. Porque a gente tem a impressão de que a gente tá sempre errando como mãe. Sempre deixando alguma coisa faltar, sabe? Agora, por exemplo, eu ia gravar a parte em que eu falo dos meus 11 meses de bariátrica. E simplesmente a Chloe veio de lá, gritando, falando que eu tenho que largar a minha comida e arrumar ela. Então, eu tenho tempo ainda de almoçar, de arrumar eles, de botar no carro e ir pra escolinha. Mas ela tá naquela fase que ela é mais importante, sabe? Que você não pode comer. Ela não sabe esperar. Então, eu tô tentando fazer esse processo. Agora, ela tá sentada no sofá, burrenta. E, burrenta, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas aqui no S de Santa Catarina, a gente fala quando a criança faz drama, né? Fica de beiço. Fecha a cara. Então, ela tá lá com a cara fechada. Mas tá bem difícil. Tipo, mamãe, larga tudo e vem. Vem agora. Agora. Não me dá água agora. Não importa se você tá no telefone ou se você tá falando com alguém. Então, é bem difícil. E o Heitor me aprontou uma ontem que eu fiquei me sentindo muito mal depois, assim, como mãe, sabe? Porque eu fiquei pensando, assim, onde foi que eu errei, gente? Sabe? Ele perdeu o dentinho. E aí, ele queria dinheiro. E a gente colocou o dinheiro. Eu coloquei o dinheiro durante a... Depois que ele dormiu, eu coloquei o dinheiro embaixo do travesseiro dele. E ele levantou de manhã, gente. Eram as sete horas da manhã. Foi pro meu quarto. O Felipe tinha levado a Eve no trabalho. Ele foi pro meu quarto. E começou a gritar, a chorar. Eu tô falando agora. Agora você espera. E aí, ele começou a gritar e a chorar. Que ele... Que aquilo era troco. E aí, ele entrou no meu quarto chorando. E que a fada do dente não tinha deixado o dinheiro pra ele. E que ele não tinha achado o dinheiro e tal. Eu fui lá pro quarto dele. Ele e a Chloe dormem no mesmo quartinho, né? Eu fui lá pro quarto dele, gente. E aí, comecei a procurar no escuro, assim. Não achava, não achava. Acabou que eu acordei a Chloe e tal. Fui olhar o dinheiro. Tava todo picado, gente. Todo picado. Jogado atrás da cama. Ele escondeu o dinheiro, né? Sabe? E aí, eu falei pra ele. Por que que você fez isso? Ah, porque meus primos ganham mais do que eu. Porque os meus primos vão rir de mim. Porque eu ganhei muito pouco. E porque era troco. Sabe? Aquilo me deu um nervoso, assim. Sabe? Aí, depois, assim, sabe? Peguei meu café. Fui lá pra fora. Aí, o Felipe chegou. Contei pro Felipe o que tinha acontecido e tal. Coloquei ele de castigo, né, gente? Coloquei de castigo, sim. Eu falei, você pode me dar o dinheiro do teu cofre. Então, me julguem aí. Falem. Se eu tô certa, se eu tô errada. Pode escrever nos comentários, gente. Mas, assim, ó. Eu falei pra ele. Me dá o teu cofre. E você vai me devolver o dinheiro. E aí, eu expliquei pra ele. Não existe fada do dente. Sabe? Acabou a brincadeira. Não existe fada do dente. A fada do dente é o papai. É a mamãe. Quantas horas a mamãe fica gravando vídeo pra poder monetizar o canal? Quantas vezes... Quantas horas e horas a mãe leva pintando louça? Fazendo florzinha que vocês não gostam que a mãe pinta. Eles não gostam que eu pinte. Eles querem que eu dê atenção pra eles. Quantas horas a mãe leva pintando pra entregar esse material pra uma cliente. Pra receber o dinheirinho. O pai corre risco. O pai vai viajar horas e horas pra ir pro litoral. Pra trabalhar. Pra ganhar dinheiro. Pra dar o melhor pra vocês. E você vem dizer que o dinheiro é troco. Aí, gente. Eu fiquei lembrando, assim, ó. De quando eu ganhava 50 centavos do meu pai e da minha mãe pra comprar aqueles docinhos. Sabe? Pra comprar docinho. Pra comprar alguma coisinha. Tipo, 50 centavos, 20 centavos. 10 centavos. Não sei se vocês conhecem geladinho. Mas no verão a gente chegou a pagar 10 centavos um geladinho quando eu era mais nova. Então, a gente valoriza demais o que a gente ganha, sabe? Eu e Felipe valorizamos demais. Então, em que ponto que nós estamos errando, sabe? O que a gente tá fazendo de errado que o meu filho vem e diz pra mim que ele vai picar o dinheiro. Porque aquilo é troco. E aí, eu expliquei pra ele que não existe fada do dente. Que o pai e a mãe tem que trabalhar muito praquilo. Que ele precisa valorizar. Então, ele pode assistir desenho na TV. Eu deixo eles... Os meus filhos usam o celular. Eles usam tela. Vocês verem aqui. Então, eu tirei o celular dele. E o cofrinho dele tinha o dinheiro. Eu confisquei o cofrinho dele. Agora, ele vai ter que me ajudar. Ele vai ter que arrumar a mesa. Ele vai ter que tirar o lixo. Ele vai ter que ajudar pra recuperar o dinheiro dele. Porque senão ele não vai ganhar dinheiro de novo. Sabe? Então, ele não tem mais o dinheirinho dele. É bem puxado, sabe? Educar ser humanos é bem complicado. E agora, enquanto eu tô conversando aqui com vocês. Eu recebi uma mensagem da Evelyn. Que ela não tá bem no trabalho. Que ela se sentiu mal e tal. Então, ela já foi pro hospital. Essa semana que passou. Semana passada. Ela foi pro hospital. Com dor na nuca. O eletro dela deu alterado. Então, não é só educar crianças. Tem adultos que dependem de mim. Enquanto você for mãe. Enquanto você existir. Enquanto você tiver filhos. Você vai ter preocupações. E você vai achar aonde foi que eu errei, né? Eu vou ver se eu consigo terminar de comer, gente. E aí... Vou terminar de arrumar essas crianças e detalhe. E a gente conversa mais um pouco. Não te serve mais, filho. Hã? Pega o banquinho e vai lá pegar outro calção. Tem uns molinhos lá. Esse aí não te serve mais. Gente, agora são... Meio dia e vinte e nove. E... Eu fiquei bem feliz. Porque eu consegui sair meio dia e vinte e nove. Meio dia e vinte de casa, né? Faz uns dez minutinhos que eu tô andando. Eu preciso ir na ferragem e comprar umas coleiras pros cachorros. Porque amanhã a mulher vai lá em casa limpar meus vidros, gente. Porque é muita coisa pra mim, sabe? E aí, uma vez por mês, assim, eu chamo... Eu chamo ela pra limpar os vidros pra mim. Oi? Vocês viraram aqui. Gente, acabei de voltar. É duas e dez. Quando eu cheguei... Fui comprar as... Ai, como é que é o nome disso aqui? Pera aí. Deixa eu colocar vocês aqui no tripé. Comecei a dar um jeitinho aqui. O Tamagotchi. Que agora ele já tem nome, ó. Se você ver... Aqui, ó. São bichinhos da luz. Que durante a noite caem aqui no sítio, né? Então... O... A sala. Eu já tirei algumas coisas. Esse colchãozinho ali, as crianças adoram brincar com ele. Então, tá sempre por aí, gente. Vocês vão ver que tá sempre por aí. E eu vou dar uma ajeitadinha aqui. E já, já a gente vai pintar. Olha aí, gente. O que que eu faço pro robô não ir lá pros quartos, ó. Quando eu não quero que ele vá pra lá. O foco dele tem que ser aqui, né? Então, eu ergo tudo. Olha lá a sujeirinha que ele não pegou do sofá, ó. É assim, ó. De um dia pro outro fica desse jeito. Porque não adianta, né? Quando eu vejo, eu já deixei eles vim comer ali. E já largaram o salgadinho. Pedaço de lápis, apontam lápis e papelzinho. Então, não adianta, né? E... E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu... Eu tinha que dar um jeito na cozinha. Mas é mais baguncinha pra arrumar. Então, eu vou deixar pra depois, gente. Eu vou pintar. Na verdade, agora, eu tinha que ir pra cozinha. Dar um jeito na cozinha. Mas são três horas da tarde. Então, eu já perdi muito. Deixa eu ficar aqui. Eu já perdi muito do meu dia hoje procrastinando. Né? Não vou ficar aqui me fazendo de... Ah! Ai, como é que se diz? Ai, eu até falei no outro vídeo, assim. Falei alguma coisa, assim, no outro vídeo. Tipo, eu tava me sentindo muito bem. Que eu tava conseguindo cumprir algumas tarefas, assim. E como isso faz bem pra gente. Como faz bem pra mim, sabe? Mas hoje, ontem, é um dia... Ontem eu me estressei demais, como eu vou ter pra vocês com as crianças e tal. Problemas com crianças, com os filhos, deixam a gente sobrecarregado. Mas, eu tô indo bem cansada, assim. Uma vontade de dormir mesmo. Só que eu tenho compromissos. Tipo, o compromisso principal do meu trabalho. Então, pra mim, essa... Agora são três, quatro, cinco horas. Pra mim, essas duas horas são essenciais. Então, eu preciso pintar. Porque depois, a cozinha, eu venho ali. Tem só umas loucinhas pra guardar. É mais a bagunça mesmo. Então, eu vou deixar pra depois. Que a gente precisa priorizar coisas e delegar outras. Por exemplo, amanhã eu venho a mulher limpar os vidros. E, claro, ela vai ter tempo de dar uma geral na casa e tal. Então, é melhor eu deixar pra mim ajeitar isso aqui à noite. Ajeitar lá umas coisas, roupa pra dobrar, roupa pra guardar que eu tenho. Pra mim fazer depois que as crianças dormem. Que, afinal, o Felipe não tá em casa. E, quando ele não tá em casa, eu acabo gostando, assim, de mexer com essas coisas. Tipo, mexer com guardar roupa, mexer com roupa e coisaradas. Coisas que, normalmente, eu não faço quando ele tá junto. Porque, sei lá, quando a gente tá em casal, a gente acaba dando mais uma atenção pro outro mesmo. Tendo mais de 10 anos de casado, né? Então, a gente fica mais junto na sala, esse horário. E, daí, quando ele não vai em casa, eu vou cedo pro meu quarto. Eu ajeito minhas coisas e tal. Então, é isso aí. Agora, eu vou pintar. E, depois, eu vou buscar as crianças na escola. Dar uma atenção pra eles. E, depois, eu continuo a função de dona de casa. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer o meu quarto de infecção. O técnico também é o dia de casa de sete. Então, eu vou fazer o meu quarto de aula. E, depois, eu vou deixar o seu quarto de sua opinião. E, depois, eu vou fazer o meu quarto de aula e os seus trabalhos. E, depois, eu vou fazer isso agora. Já que eu não consigo fazer alguma coisa. E, depois, eu vou fazer o meu quarto de aula. E, depois, eu vou fazer o meu quarto de aula. E, depois, eu vou deixar o meu quarto de aula. Gente, me perguntaram por que que eu pinto com a ring light em cima. Na verdade é só porque as luminárias que eu comprei, eu comprei várias luminárias já pra pintar. Essa daqui, olha, é uma pecinha que quebrou e aí eu uso ela como godê. Uso pra... Ai, tá dura, dura isso aqui. Uso ela como godê, mas a luminária é só pra isso mesmo, é só pra iluminar, pra mim fazer os videozinhos, os vídeos das louças, né? Ficar mais bonito, claro. Iluminação é tudo, gente. E aí, vocês acreditam que eu já tô com fome? Já tô sentindo fome. O robôzinho continua a trabalhar, já tá quase tudo bem limpinho. Olha, isso é pra vocês. Que peça linda que eu tô fazendo. São... Meu Deus, como é que é o nome disso? Lavandas. Olha a perfeição disso. Lindíssimas. Deixa eu ver. Essa é a ponta. Essa aqui já tá pronta. Tem mini florzinhas douradas. Linda, linda, né, gente? Agora já são 5 horas da tarde. E eu resolvi que eu não ia ir buscar a clorinha sem, pelo menos, deixar tudo ajeitadinho aqui. Resolvi passar só um paninho no meu fogão. Porque eu derrubei leite agora de manhã. E aí eu só tirei o excesso. Fui atrás das crianças e tal. E deixei aqui pra eles fregar depois do meio dia. Como vocês sabem, eu fui trabalhar e adiantei muito agora. Mesmo gravando o vlog e tudo. Consegui adiantar um monte o meu trabalho. Quinta-feira eu tenho que entregar ali. E só vou passar um paninho aqui. E aí, vamos lá buscar as crianças, né? Porque já se foi mais uma tarde, gente. Ok, uma tilápia pra se congelar. Na verdade eu comprei essa tilápia aqui ontem ainda. Mas era pra mim ter deixado separados os pedaços. E o Felipe guardou pra mim na... Acabou guardando no... No freezer o pacote todo. Só fui ver depois que já tava congelado. Vou lavar só essa loucinha aqui. Porque eu vi que dá tempo de lavar. Antes de buscar as crianças. E aí... Eu já tô... No freezer o pacote todo. E aí... Oufu... Eu acho que já tava com a mãe... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. Nem acredito que eu ia deixar essa pia pra limpar quando eu voltasse. E tá limpinho. Quando eu voltar, a louça já tá sequinha. Eu deixei o peixe descongelando ali, pegando sol. Mas tá no vácuo ainda, né, gente? E vocês sabem o que é isso? Isso é torresmo no vinagre, gente. Eu sou viciada nisso. E eu vou lá buscar as crianças. Vamos? Acabamos de chegar, gente. Diz oi, Chloe. A Chloe acabou de chegar na escolinha também. Eu vou fazer um chimarrão, que eu tô com muita vontade de tomar chimarrão. Antes de manhã eu não tomei. E eu tô esperando o Heitor chegar. Como vocês sabem, eu saio depois. Eu saio de casa. O quê? Sim, só um pouquinho. Deixa a mamãe falar aqui com as meninas, tá? Como vocês sabem, eu saio depois que o Heitor já saiu da escola é que eu tô saindo de casa. Então, o Heitor vai e vai comigo e volta com o ônibus escolar. Até é legal pra ele poder interagir com o pessoal aqui da comunidade e tal. Então, ele gosta muito dessa volta toda que ele dá. E a monitora do ônibus disse pra mim assim, ó. Mãe, o Heitor não interage. Eu falei, meu Deus, né? O que que tem que ele não interage? Não, é porque ele dorme a viagem inteira. Olha que coisa mais linda esse final de tarde. E o Heitor sobe lá embaixo, perto daquela caixa d'água lá. Muito lindo, né, gente? Então, o que é? Tô chegando. Essa aqui é a minha caixinha de chazinhos e balinhas. Tem casquinha de laranja desidratada. E eu não sou gaúcha, né, gente? Eu sou catarina. Mas os gaúchos, eles tomam só o meu marido, por exemplo. Eles gostam só de erva. Mas ele me acompanha, né? E essas balinhas, assim, de coraçãozinho, ciberinha. Ele não gosta que eu coloque no chimarrão. Porque ele diz que fica muito colorido. E o chimarrão de gaúcho é erva só. Mas como que sou eu que faço? Então, eu faço do jeito que eu faço. Oi, mano. O pai do cebón. O pai do cebón. Hã? Vem aqui, filha. Deixa a mãe ver. Aonde, mas quando? Deixa eu ver. Eu caí lá no mato. Eu caí lá no mato. Filho, vem. Olha. Olha, lindo. Sarou. Ô, mano. O mano disse que tá triste. Por que que ele tá triste? Não sei. Porque o amigo dele machucou ele. Os amigos dele machucaram ele, né? Tá perdido, Luiz. Eu não quero comer chupadinho. Que maluco. Era peço da barraca e da janelinha no barraca. Porque a gente não sabia que a tia Guia ia deixar a mão tá lá dentro da casa. Mas a Ana não tem que ver a história. Olha. Gente, agora são 11 horas da noite. E eu tava aqui editando esse vídeo pra vocês. E eu fui colocar o encerramento do vídeo. E simplesmente não tava mais lá. E ainda era um encerramento muito legal. Porque o Heitor tava papeando e conversando. E quando a gente recebeu a nossa placa de um milhão, né, mãe? Cheio de planos e tal. E simplesmente sumiu da galeria. Eu não sei se eu achei que tivesse gravado e não gravei e tal. Mas agora eu vim aqui. Agora são 11 horas. Meu whey. Tomando meu whey. E não esquece de deixar o seu joinha. De curtir esse vídeo. Curtou muito, curtou muito. E deixar um comentário. Ou pelo menos um coraçãozinho nos comentários. E até o próximo vídeo. E se você não é inscrita ou inscrito ainda. Gente, o que tá esperando? Ajuda a amiga aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vlog. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.